Olá meus amores olha fazer mais uma culinária para vocês sabe o que eu vou fazer agora a gente pomonha vocês estão vendo aqui olha já comecei a rapar o milho tá vendo que tem que rapar bem rapadinho aqui né porque o sabor gente é um pouco complicado porque eu mesmo estou falando e filmando ao mesmo tempo eu não tenho como eu vou mostrar para vocês tudo de altinho sabe aqui eu comecei deixei só esse espia mostrar para vocês que ele está bastante verde tá vendo verdinho né e tem que rapar bem rapadinho a sair todo esse aqui da primosidade essa coisa aqui ó da primosidade da primosidade eu já fiz já já tá afinada já aqui dentro da primosidade do nosso né na nossa pulmonha gente como a gente planta aqui um milho transgênico né ele é pequena dos filhos né aí então a paia dela é pequena então não tem como a gente fazer pulmonha na palha então eu faço aqui direto eu faço é no no saquinho dá certo viu dá muito certo então dessas palhinhas aqui é do milho eu já tirei bastante mas não se preocupe faz parte é do milho mesmo sabe isso aqui faz parte não seria você ver esse vídeo vocês vão lá se inscreve no canal deixe seu like compartilhe e diga que o rei está gostando das minhas receitas das minhas culinárias nunca mais eu fiz a culinária vinha mas hoje eu ia fazer essa pormônia e os milho já tá quase secando eu faço pormônia direto eu faço com dica eu faço tudo bolo de milho e ainda não fiz um vídeo para mostrar então eu resolvi fazer aqui dessa pormônia né mas não tem ninguém para segurar o celular para mim então vou tentar fazer o mesmo fácil que eu mostro para vocês falou no instante eu mostro vocês eu batendo é no clube ficar bem olá gente já voltei olha já bati né o milho olha olha aqui tá grosso né tá super grosso olha eu bati no liquidificador milho aos poucos gente não bote seu milho não enche muito do liquidificador para não ficar cheio e forçar o motor e queimar seu liquidificador tá bom você vai botando aos poucos e vai botando leite conforme a massa tá ficando dura você vai botando um pouquinho de leite para não ficar muito mole olha o ponto é esse aqui tá vendo o ponto é este aqui assim o açúcar o açúcar eu geralmente eu gosto de botar junto do milho mas para evitar ficar muito pesado no liquidificador eu nesse aqui eu coloquei o açúcar aqui bati né aí então coloquei açúcar aqui coloquei uma uma xícara e meia porque era muito e gente não esqueçam de colocar uma pitada de sal sabe nunca esqueça de colocar sempre tudo que for doce você tem que colocar sempre uma pitada de sal para quebrar aquele quebrar aquela coisa que tem ó aquele doce sabe aquele doce enjoativo ele quebra o sal tem que nunca pode esquecer está totalmente diferente aí a gente já coloquei aqui olha nos saquinhos e tá com essa aqui eu compro eles para pimenta sabe que eu vendo pimentinha de gosto aí eu compro os pacotinhos né aí aqui ó coloca aqui um copinho desse né copinho desse aqui cheio né ó para ficar mais fácil se eu colocar o o saquinho né dentro do copo tá vendo dentro do copo o saquinho aí você vem você vem tá até fácil tá vendo aí não tem aquela meliqueira toda e olha não tem aquela meliqueira aí você só amarra certo só amarra a água já está ali fervendo quando a água já estiver fervendo você vai lá coloca dentro deixa lá uma hora né uma hora cozinhando quando tiver uma hora você vai tirar uma e olha se já tá duro se tiver duro pode tirar todas entendeu gente olha também eu coloco já ia esqueci de falar para vocês eu também coloco sempre pedaço de queijo aqui dentro sempre coloco pedaço de queijo fica muito saboroso se vocês quiserem também colocar leite de coco vocês podem colocar entendeu tudo dá certo tudo dá certo é uma beleza é muito bom não deixa de fazerem que é maravilhoso as palmanhas são maravilhosas e aí no instante eu mostro para vocês ela já pronta certo e aqui gente agora está fervendo já coloquei aqui ó cortei metade da ponta desse saco tá ficando curtinhos só vendo olha cortei já botei aqui botei batonzinha agora é só marcar a hora os minutos para poder o instante eu mostro para vocês ela já pronta tá bom olha que lindas no fogo olha lá gente terminei minhas pulmonhas olha aqui eu tirei o impacto do saquinho viu tá aqui no prato já repartidinho agora eu vou dar uma para meu marido experimentar porque eu sou suspeita aí ele vai experimentar para ele dizer se tá boa ou não tá bom tá minha excelente come aí pedacinho e aí como é que tá tá boa gostosa tá boa muito gostosa tá boa mesmo tá bom na açúcar tá tudo no ponto tá tudo no ponto gostoso deixa eu experimentar aqui isso é verdade gente gente vocês não sabem o que é coisa boa isso é uma maravilha façam que vocês vão gostar super fácil pode fazer o jeito que vocês quiserem saquinho ou no papel ou na palha de milho podem fazer que é uma uma beleza tá bom nossa menina mas maria comer quase tudo para isso dá que ser guloso Marcelinho tô comendo quase tudo hum hum mas boa e como é que eu falo pessoal se inscrevendo no canal se inscreva no canal Rosane Gomes apaixonada por nós e deixem ó o like e compartilha né compartilha e aí falou gente que eu tô escondei eu